A comissão parlamentar de inquérito do MST foi instalada na Câmara, tendo como relator o deputado federal Ricardo Salles. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe o presidente da CPI, deputado federal, tenente Coronel Zucco, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Deputado, mais uma vez, obrigado pela participação na programação da Jovem Pan. Bem-vindo. Obrigado, Thiago. Obrigado, Adriana. Obrigado, Capes e Xelpe. Deputado, o senhor chegou a declarar ontem que o senhor não quer uma CPI com revanchismos. De que maneira essa CPI vai se portar? E, claro, a característica maior, segundo a gente conversa muito com os parlamentares, é também fazer alguns ataques ao governo por causa das ligações com o MST. De que forma que isso vai ser feito? Como é que a CPI vai se comportar? Olha, na verdade, nós queremos que essa CPI tenha uma oposição. Oposição a quem invade propriedade privada. Nós temos que deixar bem claro que pequenos, médios e grandes produtores rurais não podem mais sofrer com o medo, com a insegurança no campo. E agora, como tu bem disse, agora nós já instalamos, já temos hoje, inclusive, uma reunião para trabalhar a ideia inicial desta CPI, onde vamos fazer diligências nos estados que tiveram essas invasões, onde vamos entrar em contato com órgãos de segurança pública, polícia civil, polícia militar. E, nesse sentido, é importante salientar que a gente quer que se cumpra a lei, a gente quer respeitar a Constituição. E vamos, logicamente, também atrás daqueles financiadores desse movimento. Quem é que abastece esse movimento, que o torna forte a ponto de eles se autodenominarem autoridades para sair invadindo propriedades. Então, é uma CPI muito importante e a gente quer, com certeza, com que todos aqueles que se dizem responsáveis por tornar o Brasil o celeiro do mundo, sejam poupados desse tipo de crime. Pergunta agora de Diogo Schelp. Deputado, bom dia. Na sua opinião, quem deveria ser a primeira pessoa a ser convocada para depor nessa CPI? Ou quais deveriam ser as primeiras a serem convocadas? Nós temos que ir em loco, como eu falei, nas diligências, nos estados que tiveram essas invasões. E, nesse sentido, quando a gente for visitar lá o local que foi invadido, a gente vai procurar as autoridades políticas locais, as autoridades que tenham, porventura, já uma linha de investigação correndo, para que a gente possa chegar a essas pessoas. Nós não vamos sair convidando ou até mesmo convocando pessoas que, porventura, tenham uma identificação sem uma estratégia definida. Então, nós vamos partir com o que há de concreto, que foi a escalada das invasões. E, a partir dessas invasões efetivas e de tudo que houve e ocorreu em torno dessas invasões, nós vamos procurar os atores que estavam relacionados. Como, por exemplo, empresas de transporte de ônibus, que muitas vezes foram colocadas à disposição de invasores. Então, quem é o responsável por essa empresa? Quem pagou a esta empresa esse deslocamento? Vamos também verificar quais as identificações de lideranças dos invasores que foram feitas justamente com os órgãos de segurança pública. Então, é difícil de citar um nome específico, porque nós já queremos, na semana que vem, com a apresentação do trabalho da relatoria e da presidência, já iniciarmos as diligências nos estados que sofreram e não foram poucos. Fernando Capês. Bom dia, deputado. Bom dia, Fernando. Normalmente, as CPIs acabam se repetindo muito nas perguntas, nas indagações, são aqueles questionários intermináveis, muitas entrevistas, e, às vezes, o resultado acaba não sendo muito concreto. O relator é um advogado experiente, é o Ricardo Salles, feminista do meio ambiente. E, na verdade, vocês têm alguma estratégia de perseguir o caminho do dinheiro? Ou seja, quem está ganhando com essas invasões? Quem está financiando essas invasões? E esse movimento, ele é financiado à base de quê? Essa investigação mais profunda, com quebra de sigilo telefônico, bancário. Há um planejamento para isso também? Perfeito, Fernando. Ótima colocação. Exatamente. A gente tem essa intenção. O Ricardo, como tu bem comentou, é um cara muito capacitado, um deputado, um ex-ministro, muito capacitado dentro de uma relatoria. Então, hoje, nós já vamos debater, inclusive, buscando o corpo desta CPI de integrantes, solicitando apoio de órgãos externos, seja da Polícia Federal, seja da AGU, seja de órgãos que possam nos ajudar. E tu bem falou, existem outros movimentos legislativos que já ocorreram e talvez não tiveram uma efetividade na entrega. E por isso que a gente pretende, nesta CPI, de forma muito estratégica e técnica, buscar financiadores, buscar ligações com possíveis órgãos estaduais, os órgãos federais. Então, nós queremos também, em paralelo, trabalhar legislações que estão paradas aqui na casa, que venham trazer ao encontro a essa segurança no campo. Nós temos projetos de leis que estão tramitando aqui na Câmara em relação a essas possíveis punições, possíveis até cerceamentos de invasores em relação a programas sociais. Para vocês terem uma ideia, tem um projeto de lei aqui e proíbe qualquer tipo de invasor identificado, receber uma Bolsa Família, por exemplo, ou até mesmo uma indicação de um cargo público, se ele foi identificado e está dentro de um processo de invasão. Mas isso aí são detalhes. Então, tu bem comentou, nós temos algumas linhas de estratégias e vamos hoje já começar a alinhar para na terça-feira à tarde, na primeira sessão plenária efetiva, já apresentarmos a ideia de trabalho. E quais devem ser os detalhes da prática do funcionamento da comissão? Começa já na semana que vem? Deve ter quanto tempo de duração? Nós pretendemos iniciar às 14h30 de terça-feira, agora dia 23 de maio. Nós não temos o tempo de duração, porque na verdade a duração depende muito quando começa a hora do dia. Essa primeira sessão é uma sessão mais detalhada para apresentação dos trabalhos, mas já recebemos algum feedback de deputados que querem entrar com alguns requerimentos. Então, nós já estamos preparados para isso. E é como a gente já comenta, temos a ideia de início de uma CPI, mas não sabemos como ela vai terminar. Bom, conversamos com o deputado federal, tenente Coronel Zucco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, que vai presidir a CPI do MST. Deputado, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.